Nós fomos até lá cobrir um jogo chamado Corinthians e Atlético Goianiense. Jogaço! A gente não esperava porcaria nenhuma, né? Jogaço! Aliás, mas olha o que aconteceu. Acabou rolando uma emoção, mas uma emoção. O Corinthians perdendo de 4x1, o técnico caído. 4x3, 4x3. E quem foi lá ser a testemunha ocular desta zebra monumental? Ele, o carneirinho do CQC. Vai, Felipe Androli, vamos ver, vai. Atlético Goianiense 4, Corinthians 3. Eu estou aqui no Pacaembu de novo para fazer o jogo do Corinthians mais uma vez. Quer dizer, o jogo já foi e 1, 2, 3. O Corinthians é freguês do dragão. Este time maravilhoso lá de Goiás que você vai conhecer agora nesta matéria do CQC em flashback. Volta a tudo. Quem que é o craque do time do Atlético, me diz aí? Atlético Goianiense, Robson, Pituca e Anailson. Eu nunca, por exemplo, eu nunca tinha visto o time do Atlético Goianiense em campo na minha vida. Então tu vai ver agora, o melhor time do mundo. Vai ganhar o jogo hoje. Vai ganhar o jogo hoje. E vai ser por 3x1. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Não, cara, eu te falei, grande filha. Esse time é de time, grande filha. É dragão. Não manja nada de futebol. Você não sabe nada de futebol. Você falou que ia ser 3x1, tá 4. Tá vendo só? Tava certo. Foi que tipo coisa não vale nada, mas tipo coisa é babão. É um tal de Ronaldo, com outro igual eu. Um pago. Um futebol. A pança dele. Um, dois, três, quatro. Ah, cinco e seis. Não falta mais dois, né? Tem.